Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a nova realidade da coleta seletiva. Os nossos convidados de hoje são Alexandre Furlan Brás, especialista em gestão ambiental. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E o síndico profissional, síndico 5 estrelas, engenheiro eletrônico já recorrente aqui no programa, Antônio Carlos Bucô. Agora falei certo seu sobrenome. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço. Vamos lá. Alexandre, a gente é um pouco batido esse assunto, quando a gente fala de coleta seletiva. O que vem na cabeça de muita gente é aquele negócio, para inglês ver que não funciona. Não estou dizendo que isso é a realidade. Estou dizendo que é isso que vem muito na cabeça. Ah, bota ali, os moradores vão ficar felizes. Eu já vi condomínio que faz uma coleta seletiva e depois mistura tudo na hora de jogar fora. Então, juro, não é brincadeira. É triste, mas é a realidade. Qual é a nova realidade, nova tecnologia? Dá para fazer uma coleta seletiva bem feita? Queria que você abordasse de maneira geral para a gente começar o nosso bate-papo. Legal. Bom, a realidade do Brasil ainda é triste em relação à gestão de resíduos. Se recicla somente 3%. Falando em São Paulo também, somente 3% do resíduo. E quando esse resíduo reciclável chega nas cooperativas, ainda 70% é rejeitado. Por quê? Não tem uma educação ambiental com os moradores. Morador separa de qualquer maneira, joga muito resíduo orgânico. 3%, 70% é rejeitado, então a gente recicla menos de 1%. Exatamente. O efetivo é isso. E você tem vários problemas na cadeia. Então, você tem o problema da coleta, o problema da educação ambiental e até da estrutura no condomínio. Então, o condomínio coloca as lixeiras lá coloridas, acha que tem uma solução, mas não tem coleta. Então, não adianta nada ter as lixeiras, mas não tem uma coleta efetiva. Ou ele tem uma coleta com uma organização informal, que é o que a gente mais encontra hoje no mercado. Aquela Kombi caindo aos pedaços, que vai coletar ou a latinha ou o papelão. E aí o condomínio acha que vai ganhar alguma coisa com aquilo, mas na verdade ele está perdendo. Porque isso gera insalubridade, o funcionário dele está fazendo a separação, ele não pode fazer isso. Então, gera vários problemas. E hoje, na verdade, desde 2010 existe uma lei, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela obriga as empresas a fazerem a logística reversa e também atribui responsabilidade a todos. Então, nós como pessoas físicas temos também uma responsabilidade, que é a responsabilidade compartilhada. Então, a empresa também e o governo também. Então, resumindo o que você falou, primeiro está tudo errado, praticamente tudo errado. E a segunda é que tem uma legislação que pelo jeito não é muito cumprida. Sim, é uma legislação desde 2010 que já... Exato, em 2014 ela já previa o fechamento de todos os lixões do Brasil. E ainda hoje, a realidade é muito triste, 50% das cidades brasileiras ainda tem lixões a céu aberto. Não é nem até o sanitário, né? Então, para a gente chegar, falar de coleta seletiva ainda, puta, já é, sabe, é outro mundo. Então, existem hoje várias soluções, né? A própria empresa que eu gerencio, né? Que sou empreendedor, apresenta isso para os condomínios residenciais, mas tem um custo. Você tem um projeto, tem uma empresa que já faz em diversos condomínios, centenas de condomínios. Exato, hoje nós estamos presentes em 300 condomínios residenciais da cidade de São Paulo. E nós realmente conseguimos oferecer uma solução end-to-end, né? Para o condomínio. Então, desde o projeto até a coleta, né? Sem ele ficar preocupando em contratar soluções. Eu vou até fazer um gancho, eu vou voltar para você falar sobre isso, trazer o síndico aqui. Esse é um grande problema, né? A gente tem, muitas vezes, a vontade de fazer e a gente se depara, muitas vezes, com não saber com que empresa nos auxiliar para esse processo. Você já teve alguma coisa similar a isso? É, na verdade, lógico que a gente sempre depara com esse tipo de problema, né? Você pega toda essa cadeia produtiva, ela tem que ser igual no Japão, né? Que foi instituída aquela lei dos três R's, que é reciclar, você reduzir o consumo, reciclar e depois você incentivar o uso dessa reciclagem. Então, você no condomínio, você tem que maximizar e também educar. Como você falou, né? Você tem que educar os seus condôminos para fazer uma coleta seletiva. Os seus condomínios hoje têm coleta seletiva? É, todos você tem implantados, mas no começo é difícil, né? Por exemplo, no condomínio que eu moro, que eu sou síndico também, eu coloquei dois containers daqueles grandes, começaram a jogar lixo, como você falou, não tem aquela educação, aquele cuidado. Cuidado de saber o que é que você tem que reciclar, como é que você tem que reciclar. Então, caixa de pizza usada, etc e tal. Agora, quando você começa a educar, aquilo começa a ter uma assertividade maior. Então, esses dois containers hoje são poucos pela produção que nós temos em um condomínio de 78 apartamentos. E a empresa que faz essa coleta? Você hoje conseguiu achar uma empresa que te atende? Porque eu ouço muito dos síndicos, e no Brasil afora, exatamente esse. A gente tem a vontade, até educar as pessoas eu consigo, mas eu não tenho uma empresa que consegue me atender para fazer de maneira correta. Isso, na contratação dessas empresas, a gente buscou, porque virou uma NR, né? Se eu não me engano, é 2004, se eu não me engano. É, hoje tem uma lei da coleta seletiva em São Paulo, desde 2007, na verdade, mas, obviamente, não tem fiscalização. Exato. E você tem que, da empresa que você contratar, você tem que verificar o CODRI, né? Que é um documento ambiental que você acompanha onde vai ser o descarte, como é feito esse descarte. Mas hoje funciona para você, essas empresas? Funciona, tem sido bom. E essas empresas só para... Hoje já está até pouco, o tempo que passa, passa duas vezes por semana, já está até pouco, porque começa a acumular muito. E uma pergunta muito interessante, até que foi abordada aqui pelo Alexandre, não foi uma pergunta, no bate-papo dele, sobre receita. Você hoje tem receita ou tem custo com a reciclagem? Tem custo. Na verdade, quase que zero de custo, porque eu só pago a retirada, né? O sonho de consumo é você ter igual o Estocolmo, né? Que é 100% de produtos reciclados, é feito com sistema de vácuo. Então, você tem a lixeira, você descarta aquilo numa lixeira, já vai diretamente. Você tem até mais condições de falar isso mesmo. Mas é o sonho de consumo. Alexandre, a gente tem, primeiro, duas expectativas, né? Muitas vezes a expectativa é de se ganhar dinheiro com reciclagem. Acho que esse não deve ser o objetivo, eu queria ouvir a sua opinião. E a segunda é a dificuldade que os síndicos têm, no Brasil e afora, de encontrar, às vezes, uma empresa... Você quer fazer o bem ou quer fazer uma ação positiva e não encontra uma empresa que pode te dar esse auxílio de maneira correta. Sim. Hoje, se um condomínio na cidade quer contratar uma coleta seletiva, ou ele pode fazer com a prefeitura, mas é um trabalho... São Paulo, isso? São Paulo e com um todo, né? Todas as cidades oferecem mais ou menos essas três soluções que eu vou comentar. Você tem a prefeitura, mas ela não tem o estudo de proporção. Então, um condomínio, por exemplo, de 70 apartamentos, eu sei, já pelo histórico de trabalhar no mercado da Zé, que vai produzir sete containers e não dois containers. E a prefeitura coloca dois para o de 70 e para o de 140 apartamentos. Então, tem esse estudo. Então, é uma solução, mas não é. Aí você tem as cooperativas, que elas sabem fazer bem a triagem, mas elas não têm condições de fazer a logística. Então, é uma população de baixa renda, que trabalha com a separação do material, quebra o caminhão deles, eles não têm condição de trocar o pneu do caminhão e deixam o síndico na mão. E você também tem aquelas empresas informais que eu comentei, que compram o papelão ou a latinha do condomínio. Em todos esses modelos, geram problemas para o condomínio, né? Ou a prefeitura, que não te atende em 100%, ou essas outras são muito informais, né? Então, assim, primeiro ponto que ganhar dinheiro é muito difícil hoje. As próprias cooperativas que recebem como doação, elas tiram, cada pessoa ali por mês tira 900 reais, né? Então, porque o material, ele tem um valor agregado muito baixo. Então, essa é a primeira dica que eu dou, assim, para o síndico, né? Não é objetivo. Não é objetivo, né? Hoje, realmente, é custo. É você ter que pagar, pelo menos, a retirada do material e encaminhar isso para uma cooperativa, né? Que vai, realmente, atender, inclusive, um problema social, né? Hoje, a gente tem, mais ou menos, 30 mil moradores de rua que eles não têm outra solução a não ser vender material reciclável. Então, acaba, você consegue diminuir custos para o condomínio também, porque nesse modelo que nós implementamos, os containers, eles têm big bags, que eles são reutilizáveis. Então, o condomínio economiza... Deixa eu já... Então, qual que é a sua tecnologia? O que você... Tecnologia, eu digo. Qual o seu processo? Você trouxe uma coisa inovadora para o mercado, que vem funcionando bem. Queria que você dasse uma explicada geral para a gente que não conhece, né? Quem está vendo, não conhece, para poder implantar nos condomínios. Bom, legal. Então, nossa solução, como eu falei, ela é completa. Então, a gente entra no condomínio, entende o que ele realmente precisa de estrutura. Hoje, por exemplo, os condomínios precisam tirar as lixeiras dos andares, que é uma lei proibida, uma lei estadual. E a gente aloca os containers nos subsolos e, então, inicia os treinamentos. A gente faz primeiro com todos os funcionários do condomínio. Uma segunda etapa com todos os moradores de andar em andar, né? Então, para dar mais adesão e com os funcionários domésticos. Depois, nós iniciamos a coleta. Só que a gente vai coletar proporcionalmente. Então, em um condomínio de 100 apartamentos, eu sei que eu vou coletar uma vez, mas eu vou coletar 10 metros cúbicos. E em um condomínio de 500 apartamentos, eu vou coletar 5 vezes na semana. E aí, nós doamos esses materiais para cooperativas de baixa renda, que precisam tanto desse material. E quem paga essas duas primeiras etapas são as grandes empresas que eu comentei anteriormente, que precisam atender a legislação, né? Que é o custo maior, né? Você já implementou em vários condomínios. Então, as lixeiras e toda essa parte de treinamentos, para um condomínio de 100 apartamentos, seria mais ou menos 10 mil reais. As empresas financiam isso. Exato. Grandes empresas, indústrias, que a gente trabalha hoje de produtos de consumo. Então, você tira esse custo do condomínio. Exatamente. E qual vai ser o custo do condomínio mensal? Isso, 10 reais por apartamento mês. Então, essa é a solução. E aí, ele só paga esse valor e tem todo o inicial já garantido. Fala, Daniel. Então, você veja que não é um custo absurdo, né? Não. Há pouco tempo atrás, a gente teve questionamento sobre a taxa do lixo que estava sendo implantada aqui em algumas cidades do interior. Isso existe. E não é tomado todos esses cuidados que você colocou, né? O foco do condomínio mesmo é sustentabilidade, é o respeito ambiental. Então, a gente tem que pensar nisso. Social. Principalmente social. Na Alemanha, acho que 250 mil pessoas são contratadas para esse fim, para essa situação. Então, eu acho que a gente precisa focar nisso. Não somente em custo, porque realmente é mínimo, né? Mas sim em pensar em sustentabilidade, em ambiental e todo esse setor. Eu quero falar com vocês, e aí entrar agora no segundo bloco, vou deixar já para a gente ir elaborando, na parte prática. Como que a gente tem que separar? Qual que é o modelo ideal das lixeiras, dos containers, da educação, da comunicação, da empresa? Beleza. Eu queria fazer um passo a passo, e aí trazendo a sua experiência como especialista, a sua experiência como síndico profissional, para dar uma dica para quem está nos assistindo, conseguir implementar isso no condomínio deles. Então, vão pensando que a gente já volta aqui para o segundo bloco. E você que está em casa terá essa explicação de como implementar a coleta seletiva no seu condomínio. Destrincharemos ponto por ponto. Na sexta-feira você acompanhará. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri